Galera, parece que a esperança acabou. Gege Akutame, o autor de Jujutsu Kaisen, esse gato caolho maldito aparentemente enterrou de vez as chances de vermos a Nobara de volta ainda nessa reta final da série. O cara tinha o martelo e o prego na mão e conseguiu martelar o próprio dedo. Vamos entender essa história no vídeo de hoje, mas antes você já sabe, chegue martelando o botão do like pra ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Vamos lá, o que tá acontecendo? Rolou nesse final de semana um evento chamado Anime Expo lá nos Estados Unidos, que é simplesmente o maior evento de cultura pop japonesa da América do Norte. Então apesar de se passar aqui no Ocidente, esse é um evento tão grande que sempre rola lançamento de trailer, de novos animes e várias outras coisas, enfim. No caso de Jujutsu, tivemos então um painel para entrevistar algumas pessoas envolvidas na equipe de produção do anime e também a publicação, que é o que importa aqui pra gente pra esse vídeo, de um livreto que os visitantes puderam adquirir contendo uma sessão de perguntas e respostas com várias informações sobre a série que foram respondidas pelo próprio autor de Jujutsu. Por enquanto tivemos apenas o vazamento de algumas pessoas que estiveram no evento, mas já foi o suficiente pra que Jujutsu entrasse mais uma vez nos trending topics do Shooter. Então quer dizer que já foi o suficiente pra dar o que falar. Uma das revelações que tivemos envolve a cena de despedida do Geto para o Gojo, lá no final do flashback da segunda temporada que conta o arco do inventário oculto. Inicialmente, GG planejou que Geto dissesse o seguinte para o Gojo, abre aspas, Se você quer me matar, vá em frente. Não me importo de ser morto por você. Apenas tome cuidado pra não matar ninguém além de mim. Porém, mais tarde, e como a gente bem sabe, essa frase foi alterada para Se você quer me matar, me mate. Existe um significado nisso também. Fecha aspas. Que foi a frase usada na versão oficial do capítulo 78 do mangá. Particularmente, galera, eu gostei bastante desse rascunho inicial, né? Dessa frase que acabou sendo descartada, ainda mais considerando que o Gojo, ele literalmente chega a matar outras pessoas além do Geto depois daquilo. Então, isso traria um peso ainda maior para esse pedido feito pelo Geto durante essa despedida. Mas, talvez, ele tenha alterado essa frase justamente por saber que o Gojo viria a matar outras pessoas no futuro e não queria deixar essa despedida entre eles ainda mais amarga, né? Pode ser. Enfim, o que vocês acham? Seguindo, uma outra revelação que tivemos foi a seguinte. GG diz que personagens que não possuem apelo de deixar os leitores tristes quando morrem, não precisam morrer. Sendo essa a razão pela qual Meimei não morreu durante o arco de Shibuya. Olha, convenhamos que realmente se a Meimei morresse, eu ia me importar extremamente pouco, né? Eu sei que a galera mais nova se apega muito fácil a qualquer personagem. Mas, ainda assim, sei lá, sabe? Tudo bem que o anime de Jujutsu, ele deu uma ótima valorizada no visual da Meimei, seja no visual dela no final da primeira temporada com aquele cabelão solto, com batom na boca. O visual dela sem roupa na cama com o Ui Ui. E até o visual dela quando ela era mais nova no flashback do Gojo. A única coisa, né, que o anime realmente não consegue salvar é aquela tromba de elefante ridícula na cara que ela chama de cabelo. E não só o visual dela, né? Na verdade, de forma geral, o anime de Jujutsu, ele dá uma boa melhorada no design de vários personagens. É só a gente lembrar do visual inicial da Nobara no mangá e na diferença que o anime fez pra valorizar a personagem lá na primeira temporada mesmo, sabe? Pelo amor de Deus, o quê que era aquela atrocidade no mangá? Enfim, então, tudo bem. Pelo fato do anime ele ter dado um ótimo upgrade no visual da Meimei, talvez um total de 12 pessoas se importariam se ela morresse. Mas ainda assim, na visão do autor de Jujutsu, ela ainda não tinha um peso grande o suficiente pra ser morta na história e por isso ela continua viva. Olha só a ironia. E falando em morte, isso nos leva para a próxima e principal revelação dada pelo autor durante esse evento. Nos é revelado que antes de começar o arco de Shibuya, Gege já havia decidido eliminar Nanami e Nobara em Shibuya. Tu tá de brincadeira, não é possível. O cara me trouxe de volta o Inumaki, que já tinha perdido o braço lá em Shibuya. O cara me trouxe o Aoi todo de volta, que também, inclusive, tinha perdido o braço e tinha sumido, desaparecido, evaporado da história e nunca mais dado notícia depois do arco de Shibuya. O cara me trouxe o Miguel, o Miguel lá do filme Zero, que só apanhou pro Gojo o tempo inteiro pra ajudar na luta contra o Sukuna. O cara trouxe até o Gojo de volta de forma indireta, claro, mas ainda assim trouxe. E o cara não vai trazer a Nobara de volta. Sério, quanto à volta do Gojo, lá no fundo, eu nunca tive reais esperanças de que ele realmente voltasse. De vez em quando eu ficava realmente instigado, por será? Ficava com o pé atrás, mas lá no fundo eu penso, não, não faz sentido ele voltar. Eu queria sim que os feiticeiros tivessem tentado trazer ele de volta, mas eu não via sentido nele ser de fato revivido na história. A morte dele, como aconteceu, já foi impactante o suficiente pra ser quebrada dessa forma, sabe? Com ele voltando. Inclusive, durante essa exposição, o autor de Jujutsu também fala sobre a capa do volume 26 do mangá, que representa um retrato funerário do Gojo, com aquelas flores ao redor dele e tal. E muita gente tratou essa informação como sendo mais uma confirmação, ou talvez a confirmação definitiva, de que o Gojo realmente foi de base. Olha, eu nem vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a essas alturas não é surpresa pra ninguém que ele realmente foi de base. O máximo que poderia acontecer, como eu já mencionei aqui antes, seria o mesmo que aconteceu com o corpo do Geto, depois que foi possuído pelo Kenjaku lá no arco de Shibuya, que sofreu um espasmo muscular e enforcou o próprio pescoço. Então, de fato, seria sim possível a gente ver o Gojo assumindo o comando do seu próprio corpo, mesmo sendo possuído pelo Yuta nesse momento, mesmo que por um breve momento, só pelo nível de hype que seria, mas nada muito além disso mesmo. Se fosse uma morte meio aleatória, meio dúbia, meio ambígua, quem sabe não teria mais esperança dele voltar. Mas, cara, a Nobara, eu não aceito. Eu vou entrar em estado de negação e morrer acreditando que ela ainda pode voltar. Porra, se era pra ela ter morrido, pra que fazer aquele carinha lá, aquela ceninha, inclusive, do carinha lá dizendo Olha, tem chance dela estar viva, hein? A chance é baixa, não crie muita expectativa, mas a chance não é zero. Então, vou aqui, ó, e começa o xadrez 4D. Ah, mas o autor não sabia se ele ia trazer de volta ela ainda naquela época, então ele quis deixar pra decidir depois. Foda-se. E o problema é meu? Eu tenho que ser iludido? Porque o autor não sabia o que fazer antes? Você acha isso certo? Você acha isso ético? Com fã? Eu e os meus dois figures da Nobara estamos de luto. Mas agora falando sério, galera, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é testemunha que a morte da Nobara em Shibuya foi algo propositalmente deixado em aberto. A gente viu que logo após a Nobara ter o rosto explodido, aparece o Aratanita chegando pra socorrer a Nobara. Pra quem não lembra, esse cara tem a técnica do analgésico, que permite que o Arata evite que feridas existentes piorem. Ele não pode curar feridas, mas pode parar o sangramento e reduzir a dor de qualquer pessoa em que ele aplicar a sua técnica. Então ele chega, usa a sua técnica na Nobara e diz, abre aspas, Terminei de tratar a garota. Ela não tem pulso e não está respirando, mas não passou muito tempo desde que ela foi golpeada. Então só vamos dizer que a chance dela sobreviver não é de 0%. Eu vou levar ela e recuar daqui. Fecha aspas. E depois disso, nunca mais tivemos qualquer notícia do corpo da Nobara. E a gente sabe muito bem que segundo a famosa regra de qualquer shonen, se não tem corpo, não tem morte. Mas sério, percebam que o roteiro deixa de fato um gancho pra que a Nobara seja trazida de volta na história e que isso não é loucura da cabeça de gente fanática, né? A gente pode ser fanático, eu por exemplo, mas não é coisa da nossa cabeça, não é? Pô, se ia deixar um gancho como esse pra dar esperança de que ela ia voltar só pra no final não servir de bosta nenhuma, então por que não definiu de uma vez a morte dela logo ali em Shibuya? Teve gente lembrando também daquela conversa que acontece algum tempo depois em que o Itadori pergunta para o Megumi sobre a Nobara e o Megumi responde com um silêncio olhando pra baixo. E o Itadori responde, entendi. Dando a entender, né, que ela realmente havia morrido. De fato, essa conversa deixa mais evidente, sugere ainda mais que ela possa ter morrido, mas ainda assim, o silêncio do Megumi poderia muito bem ser interpretado como olha, a situação dela continua ruim, sem querer dizer que ela realmente tenha morrido, né? Também é outra interpretação totalmente plausível pra essa cena, concordam comigo? Ao mesmo tempo em que poderia ser uma confirmação definitiva da morte dela, mas também poderia ser apenas um sinal de que a situação dela continuava ruim e que as chances dela sobreviver ainda eram muito baixas, mas que ainda assim existiam. Ainda existia também o famoso plot do último dedo do Sukuna, que estaria escondido em posse do Gojo e que seria o gancho perfeito pra trazer a Nobara de volta martelando o dedo do Sukuna lá de fora do campo de batalha e usando a sua técnica da ressonância pra ferir o corpo original do Sukuna. Porém, recentemente descobrimos que esse último dedo foi passado para o Yuta e consumido, pelo menos provavelmente consumido pela Rika, o que permitiu com que o Yuta fosse capaz de copiar a técnica de cortes do Sukuna. Então, sabendo disso, teoricamente não teria mais como trazer a Nobara de volta pra que ela ajudasse os feiticeiros, pelo menos dessa forma. Mas não é bem assim. Calma que ainda tem coisa. Nesse caso em específico, vale um questionamento sobre o real funcionamento dessa técnica de cópia do Yuta. A princípio, essa é uma técnica que necessita, teoricamente, que pelo menos um pedaço do corpo da vítima seja consumido pela Rika, mas se a gente lembrar, lá do filme Zero, a Rika não chega a devorar o Inumaki pra que o Yuta fosse capaz de copiar a técnica da fala amaldiçoada que ele usa depois. O que acontece é que a Rika absorve o Inumaki junto do Panda e da Maki pra transportar os corpos deles para outro lugar da escola e depois larga eles lá. Ou seja, talvez isso já tenha sido o suficiente pra fazer com que a Rika consumisse, entre aspas, o Inumaki e registrasse a sua técnica no seu HD. Ela não precisou devorar o corpo propriamente dito, mas ao absorver de forma temporária ali, né, só pra transportar o seu corpo, isso já teria sido o suficiente. E o que eu quero dizer com isso é que a mesma coisa pode ter acontecido com o vigésimo dedo do Sukuna. A Rika tenha absorvido o dedo de forma temporária, mas por ser um objeto amaldiçoado praticamente indestrutível, ele teria sido expelido de volta para fora da Rika. E isso seria uma forma do autor, ainda assim, conseguir aproveitar a técnica de ressonância da Nobara nessa batalha final contra o Sukuna. Bom, a verdade, galera, é que talvez o autor só queira terminar logo o mangá ou só não se importe o suficiente pra trazer a Nobara de volta mesmo. Mas eu continuo achando um crime ter trazido a Oi Todo e até o Miguel. O Todo tudo bem, né? Fazia sentido ele já ser trazido de volta, mas o Miguel... O Miguel pra enfrentar o Sukuna e não ter trazido a Nobara, meu amigo. Mas, de qualquer forma, a esperança pra mim é a última que morre. Pode ser que o autor, por exemplo, só tenha dito que eliminou a Nobara e usado esse termo, né? Só porque, até segunda ordem, ela realmente parece que foi de base, mas só até segunda ordem. Mas essa perspectiva que a gente tem da Nobara, quem sabe ainda possa mudar. Pra mim, no momento em que o Megumi for libertado de dentro do Sukuna, lembrando que, sendo vomitado pela segunda boca na barriga do Sukuna, como se fosse o céu expelindo o Android 18, vocês anotem que isso vai acontecer. Pra mim, nesse momento em que o Megumi for libertado, essa seria a hora perfeita pra trazer a Nobara de volta pra vermos o trio de protagonistas juntos mais uma vez numa última batalha contra o Sukuna. Então, no momento em que o Megumi for libertado, esse será o momento da verdade de termos a resposta final sobre esse assunto, beleza? Como sempre, deixe o seu comentário aí embaixo se você ainda é um louco apaixonado como eu e ainda tem esperança de que ela volte. Ou se você realmente é uma pessoa desesperançosa e o Helmi nunca teve esperança de que ela realmente voltasse. E agora, caso você não tenha assistido o meu vídeo falando sobre o mais recente capítulo do mangá depois da pausa de três semanas que a gente teve, esse vídeo vai aparecer na tela pra você ir lá assistir agora, desse lado aqui, beleza? Até a próxima, nos vemos no próximo capítulo dessa semana, beleza? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho